Música Olha, nada melhor do que uma partidinha de sinuca, hein? Eu gosto demais. Bom, mas eu tô num lugar hoje diferente, você deve estar perguntando que lugar é esse, pra fazer o fora do palco. Eu tô aqui na Universidade Federal de Piauí, aqui é o DCE, o Diretório Central dos Estudantes. Essa área aqui é uma área de lazer, olha. Tem um palco, e por que eu tô nesse lugar? Porque nesse lugar acontecia uma quinta-feira muito agitada, onde muitas bandas de Teresina estrearam aqui, e daqui saíram grandes artistas. Era a Quinta Cultural. Exemplo disso, desses artistas que começaram aqui, tá aqui ao meu lado, que é o Marlon Rodner. Tudo bem, Marlon? Muito bom, César. E o Marlon vai ser o nosso entrevistado agora no Fora do Palco. Bom, Marlon, eu acho que você tem boas lembranças aqui desse espaço da Quinta Cultural. Boa demais, cara. Que foi um palco, assim, de muita coisa boa, né? De muitos músicos bons na época que estavam começando também. Então, assim, era um lugar que fervecia a cultura na época também. Então, assim, a gente costumava vir pra cá dia de quinta-feira, depois das aulas, é claro. Bom, você passou por várias bandas, né? Você começou com As Seclas, daí veio o quê? É, umas séclas aí, a gente passou por projetos, né? Tinha uma banda chamada Sem Identidade também, Sem Identidade. Era com o Joselé, com a rapaziada boa danada aí. E de lá pra cá a gente foi circulando. Aí passei, Mano Crispim, Berreobró, Quinto Elemento. Aí eu me lembro que eu fui embora, fui morar em Brasília, em 95, depois dos vários Problemagens também, que teve também uma banda, uma rapaziada. E aí eu voltei de Brasília e montei a Brigitte Bardot, que foi uma banda também que tomou um corpo muito grande aqui em Teresina também, né? Cheguei de Brasília e aí conversando com o Paulinho e tudo, a gente montou a Brigitte. E a Brigitte tinha essa pegada de tocar mais em bar, fazer um repertório um pouco mais extenso, que na época só era mais violão e voz e tudo. Então a gente começou a tocar rock and roll nos barzinhos, foi bem interessante. E aí depois da Brigitte, Quinto Elemento, Berreobró, Teixe Presa. E aí acesso e aí combinou agora no Marlonhos Brandos, assim, com essa pegada de buscar fazer o trabalho autoral de novo. Marlonhos Brandos é seu último projeto, né? Que você tá envolvida até agora. Ele tem quantos anos? É de 2005, 2006 pra cá? 2006, 2006 pra cá. É, a gente completou agora dia 2 de novembro, né? Dia dos finais. A gente aproveitou aquela história do feriadão pra começar a ensaiar, começar a banda, foi uma boa data. Hoje o dia. E aí a gente tá com 5 anos já de estrada aí, já, né? Passou vários músicos também, enfim. E a gente chegou agora nessa rapaziada agora, que é uma rapaziada bacana, que toca bem, sabe? Que tá interessada de fazer esse trabalho junto comigo, abraçou a ideia. E aí chegou a hora da gente realmente realizar esse trabalho. Acho que tudo tem hora, né, cara? É, tudo tem seu momento. Eu também acredito sim. Meu destino tem minhas mãos Sinto quanto custa o coração Não faz parte da emoção Fica parado, sentado aí sozinho Melhor sair sem direção E na bagagem só há razão O balão trouxe uma relíquia aqui Um vinil Que é o disco do As Seclas Exatamente dessa época Se eu não me engano foi gravado em 90 91 91 lançado em 92 Isso E aqui ele traz um agradecimento aqui Que olha que bacana Aqui o primeiro agradecimento Como você pode ver aqui, ó É o primeiro agradecimento César Filho, Cidade Verde FM Uma rádio que fez história Aqui em Teresina E o nome do disco era A Procura de Identidade Relíquia, hein, gente? Você tá com o projeto agora atual De gravar um CD, um DVD Quando é que vai ser isso? Como é que você tá planejando isso? O que a gente pode aguardar desse projeto? Então, a gravação A gente vai gravando um CD e um DVD E essa gravação será ao vivo mesmo A gente chegou nesse ponto Porque, assim, a questão mesmo de valores A gente gravar em estúdio realmente é muito complicado E lá no Palácio da Música tem uma acústica bacana, né? A gente vai tá gravando dentro do projeto Que é da Fundação Cultural Monsenhor Chaves Que é o Quinta Nobre É um projeto que tem as quintas-seiras A quinzenal E a gente aproveitou a estrutura que vai nos ser oferecida E a gente vai levar mais uma estrutura, né? A gente vai levar o Oranjo Estúdio A gente vai alugar E aí eles vão levar um estúdio móvel pra lá Pra gente ficar mais à vontade Depois mexer, mixar, entendeu? E a gente contratou também A gente chamou aí Vai tá junto com a gente o Márcio Bigli Que tá com a B&T Audiovisual também Que vai tá fazendo parte junto com a gente E também vai ter uma rapaziada A gente quis fazer um lance diferente também, sabe? Então a gente chamou o Hudson Mello Que é um artista plástico Faz grafite Enfim na cidade O cara artista, assim Dessa geração nova, assim Puta artista mesmo Então o cara vai fazer o cenário Vai fazer o cenário Enfim na instalação A gente vai contar também com o Narciso Que vai fazer uma parte toda De videografismo também Que vai ser rolado na hora no palco E o Maurício Pokémon também Que é um fotógrafo bacana também Essa rapaziada toda nova, né? Que tá mostrando um trabalho interessantíssimo Vai fazer uma exposição lá na hora Jogando no palco Tá bom, Marlon Quero agradecer aqui pra sua entrevista Aqui no Fora do Palco Talentoso Marlon agora Deixa um recado pro Talentos do Piauí Então rapaziada A gente convida vocês aí Os amigos Amigos compositores Amigos músicos Os fãs, assim Desses 22 anos aí De todas as bandas Que eu já passei Que a rapaziada lembra aí Que eu já passei A gente tá convidando agora Então pra finalmente Te mostrar de trabalho Tem muita gente que me cobra Viu, César? Pô, Marlon, cadê? Quando é? E tem muita gente feliz agora Pra gente tá Mostrando de trabalho Então dia 17 Quinta-feira 8 horas da noite Pontualmente 8 horas da noite No Palácio da Música A gente espera vocês lá Com o show Psicodramatronic Falou então Obrigado cara Valeu Palco é seu, hein?